O texto diz que após o fato de Jacó ficar sozinho, o varão apareceu e começou a lutar com Jacó. Você está entendendo ou não? Não foi Jacó que quis lutar com o anjo. Foi o anjo que apareceu e começou a lutar com Jacó. O varão que aparece na história e começa a lutar com Jacó. Aí você me pergunta por que esse anjo apareceu e começou a lutar com Jacó. É simples. Enquanto Deus não matar Jacó, não pode nascer Israel. Eu repito. O anjo está lutando com Jacó porque a intenção do anjo é matar Jacó. Gente, o que vai acontecer aqui dentro desse Val de Jaboque? O que vai acontecer é que Jacó vai perder a identidade de Jacó e vai receber a identidade de Jael. Jacó vai receber uma identidade nova, uma história nova. A partir do Val de Jaboque, Jacó é uma nova pessoa. E não chamarás mais Jacó e Jael, aquele que luta com Deus. Então o anjo se apresenta a Jacó. E Oséias vai usar a expressão chamada o anjo do Senhor. Ou seja, o próprio Deus está lutando com Jacó. Deus se aproxima para lutar com Jacó porque a guerra aqui é para matar Jacó. A guerra aqui é para acabar com Jacó. Deus quer matar Jacó. E por que Deus quer matar Jacó? Porque Deus quer fazer Jael nascer. Só pode Jael nascer se Jacó morrer. É por isso que tem luta. Porque o processo da luta é para matar Jacó. E para fazer nascer Jael. Eu quero que você entenda isso aqui. Deus quer matar você, cara. Pastor, você ficou doido? Fiquei, não. Deus quer matar você. Deus quer acabar contigo, cara. Que isso, pastor? Deus quer matar esse Jacó que está dentro de você. Deus quer acabar com esse espírito de engano que vem envolvendo a tua vida até o dia de hoje. Deus quer arrancar Jacó de você. Por isso que ele está lutando com você. Ele decidiu lutar. Não foi Jacó que começou a luta com o anjo. Lê lá no texto. Apareceu o varão e o varão começou a lutar com Jacó. É Deus que está lutando com você. Porque Deus está querendo arrancar essa velha identidade de você. Deus está querendo arrancar esse velho homem de você. Deus está querendo tirar essa velha natureza que está em você. Deus está querendo matar esse Jacó que está em você. Deus quer fazer de você uma pessoa nova. Deus quer te dar uma nova história, te dar uma nova identidade, te dar uma nova vida. Mas é uma guerra para Jacó morrer. Sabe? Jacó está lutando, cara. Mas Deus quer fazer dele um Israel. Deus não quer fazer dele Jacó. Deus quer fazer dele Israel. A luta é grande. Você está lutando. Você está numa guerra. Você está no processo. Porque a tua intenção é continuar a fazer o velho homem prevalecer. Mas a intenção de Deus é fazer com que Jacó venha morrer e Israel nascer. Por isso que a luta é grande. O processo é grande. O nível de guerra espiritual que você está enfrentando é muito grande. Porque a intenção de Deus é fazer nascer um novo homem. Só que para nascer o novo homem, o velho homem precisa morrer. Deixa Deus matar Jacó. Jacó tem que ficar em Jaboque. Jacó não vai passar de Jaboque. Por isso que Deus colocou você sozinho. Para você ir até como Jacó. Para você ir até Jaboque como Jacó. Mas depois de Jaboque, você vai se tornar em Jael.